O Álvaro tem crianças em casa e não dá para ficar sem leite e derivados, como queijo e iogurtes, por exemplo. Mas com a alta dos preços, ele conta que é preciso muito jogo de cintura para conseguir comprar o mínimo necessário. Já fiz substituição de marcas e pego a coisa mais barata. Hoje o brasileiro só fica a coisa mais barata em promoção. Não tem condições. Dona Neide conta que já não compra queijo e iogurtes há tempos. Só não abre mão do leite integral. Mas mesmo assim tem levado bem menos e diminuiu a quantidade que consome. Margarina está cara, o leite subiu muito. Aí eu tomo muito leite até hoje. Precisa, faz bem para a saúde. Precisa, é. Aí diminuiu o leite também. Quem vai ao supermercado já percebeu esses produtos bem mais caros. O leite longa-vida, esse vendido na caixinha, e os queijos tiveram aumento de quase 15% nos últimos 12 meses. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de março. A maior alta foi a do requeijão, 20%. Os iogurtes e bebidas lácteas subiram 18%. Índices maiores que o da inflação, que ficou em 11,3%. Apesar dos preços mais caros para o consumidor, no campo os produtores de leite reclamam que estão recebendo menos pelo litro do produto. No ano passado, principalmente a partir do segundo semestre, os produtores tiveram uma queda muito abrupta nos preços de leite. Os produtores chegaram a ter uma queda de até R$ 0,90 no preço do leite, enquanto seus custos aumentaram em mais de 70%. Os preços tiveram uma queda de 30% e os custos aumentaram em 70%. Nós estamos agora entrando num período de entre-safo, onde a tendência é de redução de produção, e onde nós esperamos que o produtor possa ter uma recuperação dos seus preços que eles perderam no ano passado.